Eu gosto assim, gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu, agradeça se acaso não tiver Alguém que você gostaria que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda, como uma casinha de sapé Jogue suas mãos para o céu, agradeça se acaso não tiver Que você gostaria que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda, como uma casinha de sapé De sapé De sapé De sapé